Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar uma sequência usando arpejos para você brincar, trabalhar, pesquisar e ver tudo lá atrás, tudo que nós fizemos que você mais gosta. Vamos lá? Então, vamos trabalhar em cima dos acordes de Dó maior, Fá maior e Sol maior. Vamos lá! Então, Dó maior com o baixo no Dó, Fá maior na primeira inversão com o baixo no Fá, Sol maior com o baixo no Sol e a primeira inversão. Voltando, Dó, Fá, Sol, Dó. Então, o baixo no Dó, Fá, Sol, Dó. Mais uma vez, Dó. Amém. Agora vamos fazer esses acordes com esses baixos, mas não na forma de acorde, vamos fazer como arpejos, então vai ser Dó, Mi, Sol, Mi, Dó, Mi, Sol, Mi, Si, Ré, Sol, Ré, Si, Fá, volta pro Dó, Lá, mais uma vez, Dó, Fá, Sol, Vamos colocar as duas coisas juntas, os acordes e também os arpejos, vamos lá? Mais uma vez só com acordes. Agora vamos fazer o que a gente chama de uma variação, então vou passar para os arpejos. Mais uma vez. Agora vou começar com os arpejos, acordes e terminar com os arpejos. Com uma variação eu vou subir uma oitava, então vou fazer... Volto... Pratique bastante, estudem bastante e aproveitem esses acordes e esses arpejos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Espero que tenham gostado, até a próxima vez! Tchau, tchau! Tchau, tchau!